É hora da nossa coluna de política com Lázaro Farias que vai trazer pra gente detalhes sobre a pesquisa da rede Record sobre a intenção de votos aos candidatos à prefeitura aqui da capital. Alô Lázaro Farias, bom dia, bem-vindo meu filho. Oi João, bom dia pra você e pra nossa gigantesca audiência em toda a Paraíba. Nossa coluna de hoje traz os números eleitorais na disputa para a prefeitura da capital. Pesquisa do Instituto Real Time Big Data sobre as intenções de voto para a prefeitura de João Pessoa encomendada pela Record e divulgada nesta quarta-feira mostra o prefeito e candidato à reeleição Cícero Lucena do PP liderando a disputa com 53% das intenções de voto no levantamento estimulado quando uma lista com os possíveis candidatos é apresentada para os eleitores. Luciano Cartacho e Rui Carneiro do Podemos tem ambos 13%, empatados tecnicamente com Marcelo Queiroga do PL que tem 10%. Iuri Ezequiel e Camilo Duarte não pontuaram nesse levantamento que foi realizado com mil entrevistados entre os dias 23 e 24 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no TSE sob o número PB079662024 com um nível de confiança de 95%. A pesquisa também quis saber a aprovação das gestões. O prefeito Cícero Lucena aparece com 66% de aprovação e 29% de desaprovação. Segundo o levantamento, 5% não soube ou não respondeu. O governador João Azevedo aparece com 59% de aprovação, 37% de desaprovação. 4% não souberam ou não responderam. Além disso, o governador ou o governo de Lula aqui em João Pessoa é aprovado por 58% do eleitorado e desaprovado por 38%. 4% não soube ou não respondeu. Mais informações, outros números detalhados no portal correio.com.br, também no portal R7. Durante a nossa programação no Correio Debate da 98FM, a gente também traz mais análises sobre esses números e o impacto deles na corrida eleitoral aqui da capital. Lembrando sempre que as pesquisas refletem o cenário do momento até a eleição, novos números devem ser divulgados também e a gente vai acompanhando tudo isso aqui na tela da TV Correio Record para manter você bem informado. A gente agradece a nossa parceira, a TV Record, por ter disponibilizado os números para a gente repercutir aqui na nossa programação. Volto com você no estúdio, João, e no do meio-dia. Aguardo todo mundo no Correio Debate. Combinado, meu filho. Até lá, Lázaro Faria.